Hello! How are you? We are back! Estamos de volta! Como vai você? Agora, para o volume 4, mas a semana é 4 e já vencemos mais um volume. Como vocês bem sabem, nós da Escola Online estamos em diversas redes sociais, inclusive lá no Instagram. Siga-nos! Eu sou a Thais Lee, professora de inglês da Escola Online. Ok, vamos começar. Olha só, ele veio aqui para nós, procurando uma questão do Enem e é muito importante que façamos exercícios de provas anteriores, seja de vestibulares, mas principalmente do Enem, que é a matéria, que é aquela prova que a gente vai estar mais focado agora no terceiro ano. E que fala sobre uma autora que escreveu algo parecido com a de Malala. Então, nós precisamos fazer o quê? Uma intertextualidade. Lembrar do texto que nós lemos sobre a Malala e compreendermos um pouquinho sobre o que essa autora está falando. Como eu disse para você, uma dica é sempre ler a questão antes da gente tentar traduzir, se você tiver dificuldade, um pouquinho nessa área. Olha só o que ele pede para nós aqui, ó. Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na sentação, o intuito da autora é evidenciar as... Professora, primeiro eu preciso lembrar do que está falando a Malala e o que essa autora escreveu para nós. Gente, perceba que ela começa a falar dela, a escrita dela com o why. Why significa por quê e nós o utilizamos nas perguntas. E ao redor, e no decorrer aqui do nosso texto, nós vamos vendo vários because, 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 because... Gente, que significa o quê? O porquê como resposta. Isso é uma coisa muito importante. E aqui, olha só, ela começa falando o que eu sou convilida a escrever. Essa pergunta, ela fala que ela norteia vai todo o texto. Ela já começa com o porquê e ela vai o texto todo tentando responder a esse questionamento que foi feito logo no iniciozinho. E ela fala porque a escrita me salva dessa complacência que eu tenho. Porque não tem escolha. Porque devo manter vivo o espírito da minha revolta e a mim mesma. Porque o trabalho que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. Ao escrever, ponho ordem no mundo. Dou a ele um cabo no qual possa segurar. Gente, lembra quando a Malala falou que ela tinha uma escolha na vida dela? Que era ou ela ia ficar quietinha, não ia fazer nada com isso que aconteceu na vida dela, ou ela poderia fazer diferença na vida de várias pessoas. Então, essa é a intertextualidade que nós precisamos fazer. E aí, como tem esse bando de porquê, 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 você concorda comigo que está falando dos motivos que ela tem que poder escrever? Ela falou porquê que ela escreve. E realmente, escrever é libertador. Se você já lê um livro chamado O Diário de Anne Frank, que conta com a história dela e de pessoas que cumpriram com ela nesse período da Segunda Guerra Mundial, é algo maravilhoso no sentido de que ela fala como escrever para ela. Era algo libertador. Gente, ela estava enfrentando o Holocausto. É uma coisa que é uma das maiores tragédias, atrocidades que nós tivemos no nosso mundo moderno. Então, são as justificativas, ok? Aí, olha só, aqui continua falando da Malala. Depois do tiro que quase matou a Malala, ela disse que tinha duas opções. Viver uma vida tranquila em outro país, ou fazer o máximo da nova vida que ela foi dada para lutar por direitos. No início desse material, foi lhe perguntado se você percebe a educação como um direito ou um dever. Lembra, uma das primeiras perguntinhas que está aqui, ela lhe fez para você. Estudar para você é importante? É um direito? Ou para você estudar é um dever? É uma obrigação que você tem? E aí, ele pergunta para você se sua opinião mudou. Lembra que você respondeu aqui? Eu não tenho como saber. Então, eu preciso que você, na hora da sua resposta, você coloque essa característica um pouco mais pessoal, ok? Fica assim, se a sua opinião mudou, ainda que seja um pouco, após conhecer a história de Malala e de tantas outras milhões de pessoas que nunca terão a oportunidade de ir à escola. Ou se a sua opinião inicial foi ainda mais reforçada. Você estava com opinião e agora você continua com ela e agora embasada com argumentos. Gente, a minha proposta, lembra, é proposta. Você pode responder de acordo com aquilo que você acha melhor, tá bom? Então, eu respondi que a educação é um direito de todos, né? Todos deveriam ter acesso a essa educação. E querendo ou não, a gente vendo as histórias da Malala e nos colocando do lugar de muitas crianças ao redor do mundo, e sim, do Brasil também, lembra que a gente chegou a falar sobre child labor, sobre o trabalho infantil? Eu coloquei aqui que é como se fosse um privilégio. Mas um privilégio no sentido de quê? Uma coisa muito boa, uma oportunidade fantástica que você tem. A gente já viu que a educação, ela pode mudar uma pessoa. Lembra que a Malala falou que, eu até coloquei no videozinho, que os terroristas, eles temem a educação, o acesso à educação às mulheres por causa do poder que isso traz para elas? Então, você ter acesso a isso é um privilégio, uma coisa muito boa, tá bom? Que deve ser aproveitado ao máximo. Se você tem essa oportunidade, se você estuda, se você está aqui, querendo ou não, nós, na escola humana, também estamos ajudando um pouco nesse processo, né? Aproveite, use, aproveite ao máximo que você puder. Aí, gente, aí perguntou também, eu esqueci, que é prazeroso ou penoso? Eu não sei, extremamente pessoal para você essa resposta, né? E agora aqui, você percebeu que a teacher começou já grifando algumas coisas, né? Eu acho isso muito importante na hora da prova. Eu sei que você não pode estar lá com o marcador de texto, etc., né? Mas você vai estar, pelo menos, com o seu lápis e com uma caneta, né? Preta, para você poder fazer a prova. E aí, gente, aqui fala que nessa questão do Enem de 2014, fala sobre que diferentes caminhos uma pessoa pode seguir na vida. E aí, informa qual prova que foi, etc. O nome, né? É de um poema. É um poema chamado The Word Not Taken. E aí, quem foi e escreveu foi o Robert Frost. E ele fala, E ele está falando, ele tinha dois caminhos. Dois caminhos, eles se divergiram, né? E aí, qual foi o caminho, qual foi a escolha que ele fez? Pra que ele queira menos do que o trilhado, né? E aí, ele falou que isso fez toda a diferença. Interessante demais, né? A gente dá até para poder refletir um pouquinho sobre isso. E ele fala que são os versos finais desse poema. E ele pega aqui e te pergunta, Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, né? Lembra aí, ó, figuras de linguagem, metáfora, né? Isso mesmo. Esses versos indicam que o autor, Você concorda comigo que é, ele festeja o fato de ter sido ousado na escolha que ele fez em sua vida? E aí você vai me perguntar, professora, por que ousado? Gente, qual foi o que ele pegou? Aquele que menos pessoas, né? Se a gente for trazer isso para um contexto, né? É nosso aqui. Aquele que menos pessoas tiveram coragem de trilhar por ele. E ele falou que no final, isso fez toda a diferença. Como é importante, às vezes, nós andarmos um pouco na contramão, né? Do que todo mundo acha, do que todo mundo pensa. E temos a nossa própria opinião. E tomarmos atitudes baseadas naquilo que nós, né? Temos certeza naquilo que nós acreditamos nas nossas crenças. Isso é uma coisa muito boa. E aí ele fala assim, A quem Malala dedica o prêmio recebido? E ele coloca um pedacinho de um texto aqui, né? Falando um pouco sobre quando ela foi aceitar o prêmio Nobel, né? Ela fala, This word is not just for me. Não é só pra mim. It is for those forgotten children who want education. É pra aquelas crianças, gente, que elas são esquecidas, né? Marginalizadas. E elas têm um desejo, que é a educação. It is for those frightened children who want peace. Sabe aquelas crianças? Tem aquelas que também estão assustadas, né? Pelo contexto no qual elas estão inseridas. E elas querem o quê? Paz. It is for those voiceless children who want change. É pra aquelas crianças que a voz dela não é ouvida. A voz dela não são ouvidas. E elas querem que mudança. Né? Então, é profundo essas palavras da Malala. São bem profundas as palavras da Malala. Traz uma reflexão bem bacana. E aí, como a resposta eu coloquei. É o receber o prêmio Malala o dedica às crianças esquecidas. Isso. E que desejam, né? E que desejam, esqueci do M aqui, ter acesso à educação. Aquelas também que estão assustadas. Em que desejam a paz. Além daquelas que querem mudança. Mas elas não têm voz. Desculpa aí ter esquecido as letrinhas. Mas com certeza vocês conseguiram entender todo o contexto, né? Meus queridos. Era isso. Amei esse volume 4. Espero que você tenha gostado. Continua com a gente. Siga-nos também nas redes sociais. Ok? Grande abraço pra vocês. Bye bye. See you next week, huh? Beijo você semana que vem.